Fala, galerinha do nono ano. Nessa aula de correção, a gente vai corrigir o capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial, página 164. Questão número 1. Cite duas situações políticas que foram marcantes nos momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E comente. Bom, a resposta fica. As duas situações foi a política de apaziguamento, que consistia na neutralidade e omissão das nações liberais e capitalistas frente à ameaça nazista, desde que não invadissem seus territórios. E o Pacto Anticomitern, que foi firmado entre Japão e Alemanha como reataliação à política de Stalin, governante soviético, na Ásia, já que países como China e Coreia estavam sob a influência do governo soviético. Página 165. É correto afirmar que a Segunda Guerra Mundial ocorreu em função da Primeira Guerra por ter sido algo mal resolvido? Sim, a gente viu isso e comentei isso. O período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, expôs muitas situações complicadas entre as nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial, causando uma grave crise econômica que, associada à Grande Depressão dos anos de 1920 e 30, acabou por provocar um surgimento de regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo. Além disso, as rivalidades aumentaram e o revanchismo, aquela questão de revanche, ganhou novos contornos, principalmente ao lado alemão, que sofreu pesadas sanções políticas em função da Primeira Guerra Mundial, que é o chamado Tratado de Versalhes. Comente as dificuldades internas enfrentadas pelos alemães pós Primeira Guerra Mundial e as soluções encontradas por Hitler. Está em amarelo, não é à toa, e aí, no contexto geral, é isso. Só que o amarelo é o mais objetivo, né? Para não precisar copiar tanta coisa que eu fico perna de vocês. Bom, vamos lá. A Alemanha sofreu pesadas sanções econômicas e políticas após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes. Dentre alguns pontos, houve a proibição de investir na indústria bélica, de forma a formar exército, bem como uma pesada multa no valor aproximadamente de 269 milhões de marcos de ouro. A economia alemã entrou em colapso, causando desemprego, recessão e inflação, como a gente viu, né? E depois da Segunda Guerra Mundial vai acontecer a mesma coisa, mas enfim. Investiu em construção de obras públicas e indústrias bélicas, onde empregou muitos cidadãos alemães, ajudando na recuperação econômica. Que aí, essa última parte aqui, galera, é basicamente quais foram as soluções encontradas por Hitler. Posso perguntar numa avaliação. Questão 4. Faça uma análise e aponte os objetivos da política externa de Adolf Hitler. Bom, ele visava única e exclusivamente fortalecer a economia através de invasão a territórios, que tivessem matéria-prima importante para seu processo de industrialização. Lembrando que o estopim para a Segunda Guerra Mundial é quando Hitler invade a Polônia. O que foi a Conferência de Munique? Foi uma reunião diplomática que foi convocada por países integrantes da Liga das Nações, na cidade de Munique, que visava solucionar os impasses entre a Tcheco-Jelováquia e a Alemanha, né? Que a Alemanha queria dominar a Tcheco-Jelováquia. Após a anexação da Áustria por parte do Hitler. Houve um acordo de não invasão que, é claro, não foi respeitado. Na página 178, explique a importância da invasão à Polônia para o eixo, principalmente para a Alemanha. A resposta fica, a importância de invadir a Polônia tinha a ver com a necessidade de construir uma ferrovia que levasse a Prússia Oriental. Aí, a gente já sabe, foi o estopim para acontecer a chamada Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invade outros países que não eram de interesse da França, Inglaterra e Estados Unidos, eles iam deixando. Quando invadiu a Polônia, eita, aí não, aí você está mexendo com o que eu também quero. O que foi o Pacto Germânico-Soviético? Foi um pacto assinado entre soviéticos e alemães, antes de estarem, se revoltar com Hitler, que visava evitar a invasão alemã à União Soviética e dividir o território da Polônia entre duas nações. Bom, gente, é importante estar citando aqui, que foi algo que não deu para falar no vídeo de lançamento, que, no primeiro momento, o Hitler e o Stalin, no caso, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando ainda estava aquela tensão. O Hitler e o Stalin fizeram, vamos dizer assim, um casamento entre eles. Fizeram uma amizade falciana entre eles, onde o Stalin vai dizer assim, olha, vamos fazer um acordo, a gente divide essa Polônia aí, mas você também não invade meu país. E o Hitler vai falar assim, opa, beleza, tranquilo. Mas é claro que o Hitler, em todo o momento, queria, era sim, invadir a Rússia, a União Soviética. E não é à toa que eles vão fazer isso, né? E aí vai ser uma das piores batalhas que Hitler vai se meter, porque ninguém consegue sobreviver numa guerra ao inverno russo. Mas vamos seguir. Na invasão alemã à Polônia, o mundo conheceu Dlenenengis. Não sei falar isso, quero ver vocês falarem. Bom, isso significa que é uma guerra relâmpago. Foi um ataque estratégico em que se usou ataques coordenados, ao mesmo tempo, de infantarias, tanques e também invasões, que lá aconteceu, né, na invasão à Polônia. Sítios principais territórios dominados no decorrer da política expansionista no eixo. Noruega, Dinamarca, Países Baixos, França, Grécia e Yugoslávia. Ai, professora, você vai ficar pedindo isso na prova? Relaxe. Não. Cinco. Os Estados Unidos demoraram a entrar no conflito de forma direta em função dos altos gastos que teriam. Explique o motivo que os norte-americanos declararam guerra ao eixo. Ah, aqui é importante. Bom, qual foi o motivo da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? Pergunto numa prova e vocês podem me dizer. Foi graças ao ataque japonês à base norte-americana, Bill Harbour. Ó, isso aqui. Ai, não quero nada de data, não quero que vocês especifiquem que foi no Havaí. Só me falando que foi graças ao ataque japonês à base norte-americana de Bill Harbour, eu já vou entender que vocês entenderam o contexto. Questão 6. Após a Segunda Guerra, duas conferências foram realizadas para definir o rumo das nações. Comente. Bom, gente. As duas conferências foi a conferência de Yalta, ocorrida em fevereiro, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, em que foi assinada a Carta das Nações Unidas, com a criação da ONU. Já a conferência de Potsdam, que foi feita na Grã-Bretanha, os Estados Unidos... Não, a conferência de Potsdam, em julho de 1945, que reunia Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética para determinar as punições, de novo, contra quem? Exato, a Alemanha. Então, vamos lá, galera. Nessa questão aqui, é importante vocês saberem o que foi a ONU, tá? E qual era o objetivo da ONU. Que é o quê? Pregar a paz mundial depois de duas grandes guerras. Isso aqui é muito importante para a nossa avaliação, tá? Essa parte aqui do Pio Harbo, que foi o ataque a Pio Harbo, também é importante para a avaliação. Então, anotem, tá? Sobre as medidas tomadas por Hitler para melhorar a situação da Alemanha. É isso aqui, os investimentos que ele fez, né? O estopim da Segunda Guerra Mundial. Invasão à Polônia. Tudo isso aqui são questões importantes para a nossa avaliação, tá, galera? Mas a gente também vai trabalhar depois a revisão. A gente vai dar uma relembrada em tudo isso. Então, aqui fica a nossa correção. A gente fecha o capítulo 7, a Segunda Guerra Mundial. E no vídeo de lançamento, no próximo, a gente já entra no capítulo 8. O que vai acontecer com o mundo após a Segunda Guerra Mundial? Ai, vamos ficar tranquilos? Não, a gente entra num processo que vai ser chamado de Guerra Fria, que é o conteúdo do capítulo 8. Até lá. Tchau.